Você que assiste o meu canal viu que eu ensinei vocês, uns dias atrás, a fazer o bastão do mago negro, certo? Com ledzinho, barato e tal. Mas quem acompanha o meu canal já escutou eu falar um milhão de vezes qual é a minha carta favorita. E se eu fiz o mago negro, eu ia ter que fazer o da minha carta favorita. Então eu tive que fazer a espada barra bastão barra seja lá o que for do paladino negro. E como esse aqui foi super easy e foi super fácil, não podia ter sido mais diferente pra esse aqui. Esse foi difícil pra caramba. É gigante, essa é assim, André's raiz. É daquelas que não cabe na casa, que você fica tendo que esbarrar nas coisas, que derruba a sua sala inteira, que dá trabalho pra caramba. É um tema, uma arma extremamente específica que eu acho que 12 pessoas vão assistir esse vídeo, mas as 12 que assistirem vão ficar feliz que teve um maluco idiota do Brasil que fez a espada barra bastão barra magia barra faca do paladino negro. Ela é feita basicamente com os mesmos materiais do bastão do mago negro, com bolinha de natal, EVA, isopor de base, cano de PVC. Ela só é extremamente mais complicada e mais difícil de achar referências boas, e maior, e mais pesada, e muito mais maneira. Isso é tão idiota, mas é tão da hora. Eu amei. Essa eu duvido que você vai querer fazer na sua casa, porque é algo caro, específico demais, ninguém vai saber de onde é. Mas, se você quiser ver como que eu me ferrei pra construir isso, fica aí, assiste o vídeo. Se você puder, por favor, compartilha, comenta, interage aí, porque eu já acho que só 12 pessoas vão assistir esse vídeo. Então, por favor, dá uma ajuda aí, pra eu poder fazer mais coisas estúpidas gigantes assim, tá? É nóis, então. Falou. Então, galera, foi o que eu falei. O espírito dessa aqui é o mesmo que o do mago negro, só é mais difícil. Eu tô usando esse isopor, que é um isopor denso, que vende material de construção. Essas mini bolinhas de natal, que eu comprei um saco com várias delas, transparentes, assim. E olha que bom investimento, viu? Já teve umas 10 props que eu fiz com isso aí, desde o bracelete do do murcha, a lança do paladino negro. E como você vê, ele é tipo um papelão hiper denso, que você consegue meio que esculpir ele. Então você passa o estilete, e aí você quebra ele, ele vai seguir mais ou menos o corte do estilete, e aí dá pra entalhar ele. E ele funciona quase como se fosse uma versão hiper mais macia de mexer em madeira, sabe? Que você consegue ir entalhando. E é extremamente satisfatório. Eu usei isso uma vez pra construir a Chaos Eater, aquela espada que tem um milhão de caveiras e bocas e gritos e demônios na lâmina do Darksiders. E até hoje é uma das coisas mais legais que eu construí. É uma pena que é difícil de achar esse material, mas quando eu acho, eu tento roubar bastante. Esse daí eu roubei do galpão do Fritas, valeu Fritas. Eu tava lá no galpão da empresa dele, ele me deu umas caixas disso aí pra usar. E olha só como eu tô usando pra coisas maduras e adultas, tá vendo? Muito obrigado, viu? Assim que puder, eu passo lá pra roubar mais e fazer mais coisas estúpidas, em vez de deixar você usar pra trabalhar. E você vê, ó, você consegue ir entalhando ele. Ele funciona quase como se fosse uma MDF, hiper, hiper, hiper macia. E aí dá pra você lixar de boa, né, aos poucos. O problema é que ele ainda é isopor, né, então ele quebra. Então não daria nunca pra fazer uma lâmina inteira disso aí, ao menos que você revestisse com fibra de vidro e tal, que é algo que aí já daria muito mais trabalho, seria mais caro. Aqui, o nosso espírito é cospobre. A gente quer fazer com coisas fáceis de achar, barata. Então, eu vou só fazer a segunda camada de detalhe deles, eu vou fazer com EVA, usando o adesivo de contato, e eu vou colocar o cano de PVC indo o mais pra dentro da lâmina possível. Então, como a lâmina tem essa segunda camada de relevo azul nela, tem umas artes em que é cinza, né, mas... Como eu queria que remetesse bastante às cores do personagem, que ele tivesse esse azul escuro puxando pro roxo, dourado e tal, eu achei mais legal fazer ele em tons de azul, do que só branco e preto. Só pra lembrar um pouco mais a identidade visual do personagem, né. Como as cartas de Yu-Gi-Oh! mudam muito de uma arte pra outra, meio que não tem muito certo e errado. Aí você tá vendo que eu abri o buraco pra colocar o cano, eu fiz as camadas de cima de EVA, e elas vão tapar o buraco do cano, então vai esconder essa estrutura, e já vão dar uma camada mais de rigidez e proteção pro isopor. Eu fiz esses entalhos 3Dzinhos também com EVA, cortando em vinco de 30 graus pra quando colar juntar um no outro. E aqui, esse mesmo processo de colar o EVA por cima foi o que eu coloquei no outro, eu só não gravei a parte grande lá, porque ele era gigante demais pra colocar na mesa. Então eu tô mostrando dessa parte menor, mas é o mesmo processo que eu fiz com a parte grande da lâmina. Só colei a camada de cima de EVA, aí eu colei as camadas do terceiro degrau, que são esses círculos, aí vamos dar uma camada grossa de cola branca, pra isolar bem, e ele ficar bem brilhante depois que pintar. Nesse caso não é opcional, você precisa colocar uma camada grossa de cola branca, plastidip, bate pedra, qualquer material que isole bem o isopor, porque tem muita tinta spray que corrói o isopor. E aí ele vai ficar todo esburacado, ele dá uma semi-derretida, sabe? Então se você quiser proteger, eu dei uma camada bem grossa de cola branca, e aí eu pintei ele inteiro com essa cor base de azul e preto. Ele não é nem azul nem preto, eu tentei fazer uma cor meio de galáxia, assim, então você vê que ele é meio manchado. Eu pintei ele todo de preto, e aí eu fui espirrando azul por cima aos poucos, depois um pouquinho de preto, e eu fui meio que borrifando, usando a lata de tinta spray como se fosse um aerógrafo, sabe? Aí eu tô usando aquela pasta metálica, boa e velha pasta metálica, que nunca me falha, é o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Comprei um negocinho desse tem dois anos, eu uso toda semana e não tá nem na metade ainda. E é muito bom, ele dá uma cor bem metálica. E depois eu dei uma envelhecida na peça e tal, porque como ela é muito grande, tem umas partes muito chapadas de cor chapada, assim, sabe? Fica meio estranho se ela fica meio lisinha, sem nenhuma informação visual, sabe? Então depois eu dei uma leve envelhecida, só nos cantinhos, passei um pouquinho do cromado nos vínculos do dourado pra realçar um pouquinho mais, mas nada muito pesado, eu queria que ela continuasse bem colorida, sabe? As bolinhas de Natal eu pintei da mesma forma que eu pintei a do Mago Negro, pintando por dentro da bolinha, pra camada de fora continuar com o revestimento de plástico e refletir bem, não descascar, ficar mais resistente. Então eu recomendo que sempre que você for pintar essa bolinha, pinte do lado de dentro. Igual eu fiz também o olho do Onimusha que acende, no bracelete do Onimusha que eu construí, no cajado do Mago Negro. Inclusive vocês acham que isso aí que o Paladino Negro usa é o quê? Vocês consideram isso um cajado? Ou vocês consideram uma espada? Ou uma cajada? Ou uma espado? Espajado? Cajada? Tá difícil, eu não sei. Bom, seja lá o que for, é muito maneiro, é muito idiota, é muito desnecessário, não serve direito nem como espada, nem como cajado, é perfeito, sério. Como eu amo os designs de Yu-Gi-Oh! Esse cara, ele pegou a quinta série e ele transformou numa identidade visual. É simplesmente incrível. Eu pego esses baralhos de carta antiga, eu vou passando de carta em carta, e eu não consigo passar, cara, toda carta que eu vejo, eu tenho vontade ou de desenhar a carta, ou de construir o que tá na carta, ou eu tenho vontade de ficar vendo, tipo, cena do anime em que aparece, pra ver como que eles adaptaram aquela arte. A arte do Yu-Gi-Oh! é muito bonita, cara, sério. É uma junção perfeita de oriental com ocidental, e eu vou sempre valorizar, cara. Mas comenta aí, o que vocês acharam? Vocês já tinham visto alguém que construiu isso aí? Eu não achei no YouTube. Se você for uma das 13 pessoas que assistiu esse vídeo, por favor, interage, pra ver se a gente acha a pessoa número 14. Vamos ver se a gente chega em 14. meta para a próxima própria bosta é 20 likes. Vamos ver se a gente chega. Eu duvido. O cajado do Magro Negro já flopou, então imagina esse. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter visto, valeu por ver, perder seu tempo assistindo construir algo completamente nichado, idiota e desnecessário. E comenta aí, interage. Falou. E aí E aí E aí E aí